O Renzo é muito engraçado, o Renzo, ele, aonde ele tá, as vezes que eu vi ele, ele fala com as pessoas e começa a aproximar mais pessoas que nem conhecem ele, assim, ele atrai umas pessoas, é impressionante, velho. Aí, ó, Renzo Grace. Esse é dos nossos, né, cara? Tá louco? Esse aí, porra, sem palavras. Tudo que ele já fez por mim aí. Que legal, esse cara, como a gente tava falando até antes, né, que ele é diferenciado mesmo, a alegria que ele traz pro ambiente, onde ele estiver, é um cara que tem uma energia impressionante, velho. Eu não conheço pessoalmente, mas de ver os vídeos do cara mesmo dá vontade de conhecer, né, cara? Dá, porra, ele é demais aí. Ele teve aqui recentemente em Balneário, cara? Teve, teve. O negócio do livro dele. Ele teve aqui em Floripa também, em Floripa também. Eu cheguei a ver ele. Eu vi ele em Balneário. Eu tava treinando lá na Aramberg, lá, e ele foi me ver lá, foi lá me ver lá. Ele, eu acho que o primo que mora aqui, um dos greys que mora aqui. O Krolin? É, o Krolin, eu tava junto. Vamos lá, então, o próximo. Então, é dos nossos. É dos nossos. Afu. Afu. Eu sempre vejo tu com o Renzo, sempre falando do Renzo, usando a camisa do Renzo. De onde que vem a tua proximidade com ele? Cara, eu, pô, eu, na verdade, eu vou pra Nova York treinado com o Renzo desde 2005. Foi a primeira vez que eu fui e com o passar dos anos eu continuei indo. E em 2015 eu me mudei pra Nova York. Eu passei cinco anos em Nova York. Eu morei cinco anos lá, treinando com o Renzo, dando aula numa filial do Renzo. Então, foi assim que a gente se aproximou, né, cara? Pô. E eu ainda continuo indo lá, que eu ainda tenho a filial lá, que eu ainda comando. Vou lá umas quatro, cinco vezes por ano puxar uns treinos, dar uns centenares. É irada na academia do Renzo lá. Ah, demais, né? É muito legal. É muito legal. Nova York é irada, né, meu? Como eu gosto de passear em Nova York. Caminhar em Nova York é legal, tomar um cafezinho. Ah, não sei aquele frio gelado que rasga a cara, né? Meu Deus. Bate o ventão, né? Meu Deus, cara. É frio mesmo, né, meu? É. Mas é irado. Nova York é muito a fuder, velho. É muito legal de ir caminhar, passear. Os restaurantes também são bons ali. O Renzo, ele nunca foi na academia do Renzo, né? Não. Ninguém te convidou. Aí tem academia de três, são três andares, né? Tu olha assim, tu não dá nada. Tu vê uma academia assim. Não, mentira. Quando vê, ela sobe e desce. É uma viagem assim, tu não tem noção. Ele tem mais de mil alunos, né? Mais de mil ou mil e quinhentos. É mil e quinhentos alunos. Olha o absurdo que é o negócio. E foi lá em Nova York, aquela história dele, que o cara tirou uma onda com ele. Sim, ficou no metrô, cara. De Nova York mesmo. Ele ensinou a lição pra ele. Mas é, o Renzo, o Renzo é muito engraçado. O Renzo, ele, aonde ele tá, onde as vezes que eu vi ele, ele fala com as pessoas e começa a aproximar mais pessoas que nem conhecem ele, assim, ele atrai umas pessoas. É impressionante, velho. Não, o Renzo, cara, tu conhece, tu tem muito disso também, mas tu conhece o cara, tu conhece ele vai conhecer pela primeira vez. Em cinco minutos, parece que ele vai ter o melhor amigo de 20 anos, cara. É um negócio absurdo, assim, o que ele... Ele atrai, velho. É impressionante. Claro, a historinha que ele contou, o negócio que o cara, ele tá falando em português com alguém e o cara, não, tu vai falar inglês aqui. Não, como assim eu falar inglês? Não, eu falo do jeito que eu quiser. Daí, né, deu uma baiana do cara, porque o cara veio pra cima dele também, né? Foi uma lição pro cara, imagina, né? O cara gritando lá, socorro, socorro. Os caras parece que escolhe também, né? Pô. Olha com quem que vai falar desse jeito também, tá louco. Não, tu olha pro Renzo, tu não dá nada. Pra quem não conhece ele, tu não dá nada pra ele, assim, tu vê, assim, não é um lutador, assim, tu vê, puto, cara, tem cara de lutador, alguma coisa assim, sabe? Que nem as pessoas confundem comigo, assim, sabe? Minotauro, é pesão. Puta, pesão é foda, né? Eu gosto muito do pesão, mas ele é feio, né? Bah! Eu sou um cara, né, um esbelto. Bah, esbelto é velho, né? Eu tô com 45, né, esbelto. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri